Os caminhos do trabalho na área da ciência, da tecnologia e da inovação no mundo global são o assunto de hoje do programa Santa Inovação. E ainda, como governos, organizações e pessoas se movimentam nesse cenário? E para quem pretende encontrar oportunidades em outros pontos do mapa? O que é importante saber? É agora, aqui na TVA. Desenvolver carreira em outro país onde tecnologia e inovação sejam áreas de referência para o mundo ou fazer o caminho inverso, trazer de fora o conhecimento que vai agregar. São possibilidades cada vez mais concretas com a internacionalização do trabalho, especialmente quando falamos nessa área. Afinal, como está essa globalização, os desafios para empresas e pessoas, o que é preciso saber? Como identificar oportunidades e como Santa Catarina se situa no mapa. E para conversar com a gente sobre esse tema de maneira remota, a gente recebe a professora Yara da Costa Leite, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e ela que também lidera o grupo de pesquisa Relações Internacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, também na universidade. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Muito obrigada. Vamos lá, então, já para a primeira pergunta para a gente começar, porque a gente vive agora mais do que nunca, como eu falei na abertura, essa internacionalização do trabalho. Há uma disputa, então, por talentos, podemos dizer assim, determinante para a demanda dessas nações? Exatamente. Hoje, o que a gente tem como sendo uma das tendências emergentes globais, é isso que a gente chama a guerra mundial por talentos e recursos científicos. E é nesse contexto que a gente tem, realmente, cada vez mais oportunidades para os talentos encontrarem trabalho fora do Brasil, né? E também para o Brasil conseguir atrair talentos em áreas em que a gente tem mais força, né? Nessa época de pandemia que a gente vive também, né, professora Iara? A gente fala muito, inclusive aqui no programa Santa Inovação, com alguns outros entrevistados, a gente já entrou nessa pauta da questão da antecipação, da aceleração dos trabalhos em meios digitais, né, que trouxe com a pandemia, né? Mudou alguma coisa com relação a isso também em demandas, tanto daqui do Brasil para fora, como no sentido inverso? Sim, hoje é realmente mais fácil, né? Está sendo cada vez mais fácil trabalhar à distância, né? Estão desenvolvendo muitas ferramentas novas que facilitam isso, né? E realmente tem essa oportunidade maior de poder fazer trabalhos para uma empresa que está sediada fora, né? Porém, realmente, assim, quando a gente fala de tarefas que realmente agregam valor, né? O trabalho em equipe é fundamental e a confiança necessária nessas relações que agregam muito valor, ela não se desenvolve à distância, né? Realmente, o trabalho presencial é fundamental. Agora, eu acredito, sim, que com essas oportunidades para prestação de serviço à distância, se criem mecanismos, justamente, mais mecanismos que facilitem a identificação desses talentos e que, posteriormente, certamente vão ser convidados para trabalhar no exterior e diretamente com as equipes, né? Que geram esses produtos e serviços de alto valor agregado. Ótimo. Falando agora da nossa realidade aqui, principalmente para os nossos jovens talentos, né? Do ponto de vista do ecossistema de Santa Catarina, que áreas que devem ter mais oportunidades aí para quem deseja trabalhar ou estudar fora do país também, né? E para quem quer vir para o Brasil e, principalmente, aqui para o nosso estado? São muitas áreas hoje, assim, vai depender do que realmente, do que a pessoa gosta de fazer e do que ela quer fazer, né? Mas eu falo que áreas... A gente tem muitas áreas emergentes do ponto de vista da onda, do que a gente chama da onda atual de inovação, né? Uma das áreas que é uma agenda que a gente está começando a desenvolver no grupo agora é essa agenda de ciência e tecnologia oceânicas, para dar um exemplo, né? Que é uma... A gente está desenvolvendo um mapeamento da ciência, tecnologia e inovação em oceanos produzidos na ilha de Florianópolis, justamente para poder projetar a ilha no exterior, né? E isso também pode servir de veículo para mapeamento de carreiras para os alunos que se envolverem nessa atividade, né? E também para as empresas e professores que estão nessa área e queiram desenvolver sua agenda internacional e uma inserção internacional mais ativa, que é o que a gente trabalha, né? Mais negociada, mais consciente, mais estratégica. Então, assim, o oceano hoje é uma das últimas fronteiras que a gente tem, né? De conhecimento e que a gente conhece muito pouco, por exemplo, o potencial de diversas substâncias para, por exemplo, para a criação de medicamentos, né? Então, é só para dar um exemplo de uma das áreas de fronteira, mas as áreas de fronteira, elas são muito específicas a cada área, né? Mas, em geral, o que é muito valorizado hoje é a interdisciplinaridade, né? Por exemplo, pessoas que combinam química e informática, né? Mas é isso, depende de cada área e do que é o plano e o desejo dessa pessoa, né? E aí ela pode realmente traçar um plano específico para chegar onde ela quer. Resumindo, precisa se capacitar, né? Buscar conhecimento, não ficar focado apenas em uma área. Você deu o exemplo aí dos oceanos, mas tem inúmeros exemplos aí e essa questão da diversidade de conhecimentos facilita muito para quem quer buscar algo fora ou no sentido inverso de fora para dentro também. Mas eu gostaria de saber de você a respeito das dificuldades também. Quando a gente fala de migrar para outro país, né? Ou imigrante que está aqui no nosso território nacional também, já tem a dificuldade da questão da língua, da adaptação, da cultura, né? Mas para quem já vai com um trabalho daqui, com uma oportunidade, já sai empregado, vamos dizer assim, ou com uma oportunidade de bolsa numa universidade, facilita ou tem as mesmas dificuldades? Quais seriam as dificuldades para esses talentos que saem do seu país de origem? Em termos assim, para eles realmente conseguirem uma oportunidade no exterior, acho que já são pessoas diferenciadas, né? E quer dizer, como a gente está no meio dessa disputa global por talentos, diversos estados, países hoje desenvolvidos têm estratégias para, e em desenvolvimento alguns emergentes também, eles têm estratégia para atrair talentos de várias partes do mundo nos setores que eles querem fortalecer, né? Então, assim, quando esses talentos são identificados, do ponto de vista financeiro, de infraestrutura, eles já vão realmente numa posição que eu diria privilegiada, embora uma pessoa com a mesma capacidade dele naquele país vai ter uma situação melhor ainda que ele, né? Esse mercado, ele se internacionaliza porque é possível captar talentos a um salário menor, né? E estando, eles vindo de países em desenvolvimento, mas ainda assim, essa pessoa já vai numa situação confortável, né? Dependendo do país também, ela vai ter acesso à segurança, né? À saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, isso já cria toda uma rede em que essa pessoa vai estar numa situação mais confortável, dependendo de onde ela for, né? Mas a questão cultural realmente, ela se impõe, né? Então, uma das coisas que eu acho, assim, se você está indo para um país realmente que você não conhece, não é, por exemplo, um laço de família, você já tem herança alemã, já tem a cultura alemã na sua casa, ir para a Alemanha é uma coisa que faz sentido, né? Mas eu recomendo que as pessoas pesquisem o lugar para onde elas vão, para entender se é um país ou uma região realmente multicultural, que aceita bem o estrangeiro, né? Porque, às vezes, por mais que ela tenha muito talento, ela pode realmente, pela origem dela, sofrer algum preconceito, né? E isso realmente é algo que acaba podendo desequilibrar toda a satisfação que aquela pessoa vai ter com o emprego, né? Perfeito. A gente pode dizer, então, que o mundo está trabalhando de forma que, como se fosse um leilão por bons talentos, né? Por profissionais qualificados, é o famoso quem dá mais, né? E o profissional que vai decidir ali qual opção que ele vai escolher. A gente vive aqui, né, em Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis, muitas vezes, inclusive aqui no programa Santa Inovação, a gente fala que Florianópolis é o vale do silício brasileiro, né? E a gente falando sempre em tecnologia e inovação. Essa é a área que mais emprega brasileiro e catarinense fora do país? Ainda é a profissão, assim, com qualificação específica. É o destaque? É, assim, a gente não tem muitos dados consolidados sobre essa migração de talentos, né? Esses dados estão começando a ser levantados, as metodologias são distintas, né? Mas ainda tem também um fluxo muito importante de brasileiros em áreas que agregam menos valor. Agora, eu acredito que a grande novidade desse século é a descoberta de que países como o Brasil não são países subdesenvolvidos, são países que têm, sim, capacidade de gerar talentos, né? E isso muda o perfil, certamente, da nossa comunidade de brasileiros que vai para fora, né? E fica cada vez mais visível, inclusive no processo atual que a gente está vivendo, de toda uma reforma, né, na política científica nacional, né? Fica muito evidente essa questão da fuga dos cérebros, né? Da fuga dos talentos, mas isso é um processo que já acontece há muito tempo. Eu falo assim, eu acho que antes esse processo era mais espontâneo, quer dizer, as empresas, elas tendem a se globalizar e a buscar talentos em vários lugares do mundo. As universidades também, um ambiente em que esse fluxo de cérebros internacional é muito importante para o avanço do conhecimento, mas o grande diferencial no mundo de hoje é que os estados, em geral, cada vez mais têm estratégias também para incentivar esse tipo de fluxo, né? Perfeito. Mas falando da questão da tecnologia, a gente vai, até vou te convidar para assistir junto com a gente, professora, uma matéria da Lenesa Crasa, a nossa repórter, onde a gente vai mostrar dois exemplos de pessoas que saíram aqui de Santa Catarina para trabalhar fora do país e também conhecer um outro exemplo, que é um exemplo um pouquinho diferente, que é trabalho em um país para uma empresa de Santa Catarina, trabalha fora do Brasil, mas prestando serviços para uma empresa catarinense. Vamos acompanhar. Conhecer outras culturas, buscar conhecimento ou novas oportunidades nas áreas de inovação e tecnologia. É o que muitos procuram ao fazer as malas para viver em outro país. Nós vamos conhecer histórias de pessoas que optaram por essa mudança. Atualmente eu moro em Lisboa por causa de um mestrado, vim para cá há aproximadamente um ano e meio, mas trabalho numa empresa que a sua sede é em Florianópolis. É uma empresa que produz conteúdos audiovisuais, filmes, publicidades em geral, só que é uma empresa que tem no seu DNA a ideia do Noma Digital, a ideia de poder estar em todos os lugares e poder ter colaboradores de todos os lugares. Isso facilitou muito a minha vinda e possibilitou que eu continuasse atuando nesse mercado, atuando na empresa, continuasse ligada a Florianópolis, porque a sede da empresa é em Florianópolis, mas que pudesse estar em outros lugares. A publicitária Gisele, da cidade de Araranguá, no sul do estado, vive em Madri, na Espanha, mas já morou em Barcelona e também em Oxford, na Inglaterra. Primeiramente eu quis vir para a Europa, porque como professora de português que eu sou, eu queria aperfeiçoar o idioma. E também, por outro lado, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu sempre gostei muito de conhecer lugares novos e de aprender novas culturas. E realmente, chegando aqui na Europa, eu me apaixonei por esse lugar, porque a diversidade cultural que tem aqui é muito grande. É muito fácil você conviver no seu dia a dia com pessoas de qualquer parte do mundo. E isso, para mim, foi algo muito enriquecedor desde o princípio. Conhecer pessoas com pensamentos diferentes, com experiências de vidas diferentes e com costumes diferentes, sempre me pareceu muito interessante. A possibilidade de trabalhar remotamente, acelerada pela pandemia, foi uma mudança positiva para a Gisele, que está há 18 anos na Europa. A possibilidade de poder trabalhar de qualquer parte do mundo. A possibilidade, a facilidade de poder adaptar a tua rotina ao teu trabalho diário. Eu, por exemplo, continuo estando contratada por uma empresa de Barcelona, mas pude ter a opção de mudar de cidade e viver uma experiência nova agora em Madrid, trabalhando na mesma empresa, sem que isso afetasse a minha situação laboral. O Canadá foi o país escolhido há três anos por Vanessa, formada em design pela UFSC na capital, e que encontrou fora do país a possibilidade de crescimento profissional. Eu acho que todo mundo que sai do país de origem busca oportunidades melhores. E o Canadá foi um país que na época, e ainda hoje, é muito aberto para receber imigrantes. E tem várias oportunidades na área de animação. A cultura em Vancouver é muito diversificada. Tem pessoas do mundo inteiro e é muito comum você achar estrangeiros, principalmente na área de animação. Então você acaba se sentindo mais confortável e abraçado pelo país. No Canadá, Vanessa trabalha com animação 3D. Para ela, foco e persistência são fundamentais para quem quer seguir o mesmo caminho. E se você tem o objetivo de morar fora, mesmo que seja daqui a um ano, 10 anos, você tem que ter muito planejamento, tem que pensar bem antes, porque mesmo planejando, muita coisa pode e muita coisa vai dar errado. E é normal as coisas darem errado. Mas você tem que continuar focado naquilo que você quer, fazer as coisas para que dê certo. Tem muita gente que só... Ah, eu quero morar fora, mas não faz nada. Então agora, ainda mais por ter o trabalho remoto, isso ajuda muito. Porque você pode, por exemplo, estando no Brasil, você pode pegar e conseguir um emprego em uma empresa de fora, como freelancer, alguma coisa assim. E essa empresa pode te levar para fora. Então eu acho que existem várias opções. O profissional tem que ser dedicado, ele tem que buscar essas oportunidades. E se você persistir no que você quer e ser focado, com certeza é possível, sim. Bacana esses cases, né, professora? E eu quero lançar uma pergunta agora para o próximo bloco. Você já vai pensando aí na resposta. A respeito a isso, tem programas específicos, né, desenvolvidos por outros países para atrair os talentos catarinenses, então, para que eles migrem para fora e possam desenvolver os seus trabalhos fora do território nacional. Mas segura a resposta no próximo bloco. E você que nos acompanha aqui pela TVA, daqui a pouco voltamos com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando aí a internacionalização do trabalho. A gente está conversando com a professora Yara da Costa Leite, coordenadora do curso de Relações Internacionais da UFSC. Então vamos àquela pergunta que eu lancei no final do bloco anterior, né? Tem programas específicos aí para atrair talentos de países de fora? Sim, muitos países têm programas para atrair talentos de países emergentes, né? Eu acho que a tendência dominante hoje, por exemplo, é o estabelecimento de centros de inovação de alguns países europeus, por exemplo, em algumas localidades que normalmente, quando incluem o Brasil, são abrigadas em São Paulo, né? Mas aqui em Santa Catarina também a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, as políticas que são voltadas para dar prêmios para empresas que atuam em áreas específicas e nessas áreas emergentes, né? Então, normalmente, se divulgam esses prêmios por meio de organizações catarinenses que são hubs, né? Como a ACAT, né? Associação das Empresas de TIC catarinenses, né? E ali, essas empresas de base tecnológica, elas vão tentar participar desses prêmios, tentar ser premiadas, ter a sua experiência reconhecida, usar isso para captar recurso fora, inclusive, também, né? E nessa política, normalmente, se levam as empresas para conhecer alguns ambientes de inovação de outros países, né? E muitas vezes aquela empresa se dá conta que o ambiente, às vezes, é mais propício em outros lugares, né? E por uma série de razões, inclusive, às vezes, em função de haver um certo preconceito, se aquele país souber que a tecnologia é brasileira, infelizmente, em muitos países, isso gera uma desconfiança em relação àquela tecnologia, então, as empresas acabam abrindo sedes no exterior, né? E essa sede acaba, realmente, proporcionando esse fluxo de talentos também, né? Então, é um processo bastante complexo, bastante recente, mas que tem, realmente, gerado uma circulação maior dos talentos catarinenses no exterior. Não seria uma captação direta do talento, e sim da empresa, que acaba, daí, gerando toda essa demanda de trabalho, e os talentos acabam indo para esse outro país, para trabalhar numa empresa que seria em território nacional, mas acaba tendo oportunidades melhores fora. Então, às vezes, a própria empresa daqui abre uma sede fora, né? E isso proporciona também esse fluxo de talentos. Sendo que essas iniciativas são apoiadas pelas embaixadas dos países, né? Então, às vezes, elas surgem de forma espontânea, empresarial, mas a partir do momento que uma embaixada apoia, né? Isso também incentiva, isso vira também uma política de Estado, né? Falando em principais destinos, né? Para o profissional, agora, não falando, vamos falar de maneira um pouco mais geral, não só de empresas de fora que vêm buscar o talento especificamente, mas tem uma formação aqui, né? Acadêmica ou experiência profissional, e estou pensando em trabalhar fora. Quais são os principais destinos hoje pela sua experiência, professora? Ainda são Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia, pela questão da língua também, ou já mudou um pouco esse cenário? É, normalmente, quando a pessoa realmente está buscando atuar em setores de ponta, né? A tendência dela é ir para os países que são referência em ciência e tecnologia, né? A gente tende a pensar muito em termos de países maiores, né? Mas, assim, nos nossos estudos, num livro que a gente vai publicar agora, se indica que países que são muito atuantes nessa questão de receber talentos e de ter essas oportunidades, são os países nórdicos, né? Suíça também, que está com uma presença cada vez mais relevante aqui na ilha, né? E aí, tudo vai depender do setor em que a pessoa quer atuar, né? Em geral, o inglês já é uma língua presente em vários países, né? Então, às vezes, não é nem necessário, não é necessário, a princípio, a pessoa saber a língua para poder estar em determinados ambientes, né? Principalmente nesse ambiente de inovação no mundo, em geral, se fala inglês, né? E aí, realmente, o planejamento dessa pessoa vai depender da área em que ela quer atuar, né? Ou, de repente, ela tem, na verdade, a vontade de ir para um país específico, né? E aí, ela pode também planejar a carreira dela a partir do que são as demandas daquele país em áreas específicas, né? Quando o país busca esse talento, ele já facilita, como você falou no bloco anterior, toda a vida da pessoa, né? Nesse novo país, aí entra a questão do visto também, que é um visto específico, né? De trabalho, onde ele pode levar a família também. E já peço que você emende na resposta aí, como é que entra a América Latina nessa disputa por talentos aí com esses países mais desenvolvidos? Pois é, infelizmente, não como uma região que é caracterizada ainda por ter mais capacidade, ter menos capacidade de reter os próprios talentos e de atrair os talentos de outros países também, né? Eu digo, tem, às vezes, até uma barreira cultural, né? Porque, por exemplo, a gente tem, muitas vezes, uma cultura de valorização do mais velho, né? Quem veio antes é mais importante, e isso gera todo um problema para a valorização dos jovens, né? Dos jovens talentos, dos jovens pesquisadores, que estão descobrindo coisas novas, propondo coisas novas e não são reconhecidos porque têm essa necessidade de estar sempre alinhado com o mais velho, com ideias que já sejam consolidadas. Então, realmente, acaba que quem pensa adiante, né? Acaba se sentindo mais confortável e mais valorizado lá fora, não só pela questão financeira, mas também pelo reconhecimento da sua contribuição, né? Mas eu acho que a gente também, em termos de Brasil, a gente ainda precisa entender melhor por que que eu falo isso, porque eu acho que, sim, a gente tem atraído talentos do exterior, né? E quando eu falo talentos do exterior, não só talentos de países mais pobres que o Brasil ou de países da região, mas desconfio que a gente tem atraído também muitos talentos europeus, né? E desconfio porque, recentemente, a Comissão Europeia organizou um evento para mobilizar a diáspora europeia no Brasil, né? Os cientistas europeus que atuam aqui. E, por isso, eu acho que, se eles estão organizando um evento de mobilização da diáspora europeia no Brasil, é porque a gente tem tido, sim, capacidade de atrair essas pessoas. E acho que a gente precisa entender mais por quê, né? Acredito que, por exemplo, na parte que eu atuo diretamente, que é a parte acadêmica, todo esse processo de expansão das universidades públicas, a oportunidade de fazer concurso, né? Que é algo que já não existe em diversas partes do mundo. Essa estabilidade na carreira científica, que a gente ainda tem, mas não sabe se vai manter, eu acredito que é uma ferramenta muito importante para o Brasil na disputa por esses talentos. Aqui, as pessoas ainda veem como um lugar em que é possível você construir um lugar ao sol, na academia, concursar, né? Em outros países isso já não é possível, né? Mas eu acho que a gente precisa entender melhor, sim, as razões. Eu acho que, por mais que a gente ainda enfrente diversos desafios nas áreas sociais e de segurança, eu acho que o estrangeiro, ele valoriza também o modo de ser do brasileiro, né? Aqui na ilha, as praias, a qualidade de vida, a cidade é muito bonita, né? Temos atrativos também, né? Muitos, muitos. E eu acho que a gente precisava conhecer mais. E justamente para a gente tentar fortalecer o que a gente tem tido realmente de melhor aí na atração desses talentos, né? Fazendo uma analogia, nós somos só caça, somos caçadores nesse mercado aí também. Eu acredito que sim, espero que a gente descubra as nossas vantagens a tempo antes de tomar decisões que acabem enfraquecendo o que a gente tem de melhor, né? De maneira objetiva, só faltou ali falar a respeito do visto de trabalho, né? Para quem vai para fora do país. Isso é um diferencial também para quem busca uma oportunidade fora, né? É, é isso. Como eu te falei, a estrutura é toda voltada para identificar essas pessoas e tem um visto especial para elas nas artes também, né? A gente tem falado de ciência e tecnologia, esquecendo de falar das artes também, né? Tem vistos específicos para talentos na área de cultura, né? Então, e tem um que chama, inclusive, visto talento, né? Nos Estados Unidos tem, na Europa, na França, eu sei que tem também. Então, assim, quando a gente pensava, ah, eu não posso ir para outro país porque tem essa política de visto e tal, não é assim hoje. No mundo de hoje, a pessoa que sabe o que quer e que batalha, ela pode ir para onde ela quiser e ela vai ter todo o apoio para isso. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é o visto EB2NIW, que é de altas habilidades, né? É esse, né? Tem, isso, que tem um que o Trump também estava tentando tirar justamente por quê? Porque, no meio dessa internacionalização do mercado de trabalho, estavam sendo dados empregos em áreas de maior valor agregado para estrangeiros, pagando-se mais barato e deixando-se de contratar a mão de obra local, né? Que era o processo que ele estava justamente tentando interromper. Mas, no lugar que eu estava agora, há pouco tempo que eu fui fazer pós-doutorado em Atlanta, tinha uma comunidade enorme de indianos que atuava com esse visto, né? E estava realmente correndo o risco de não ter mais a renovação por causa da política de favorecer a mão de obra local, né? Mas que eu acredito que já tenha sido revertido, inclusive por pressão das próprias empresas, né? Porque a decisão das empresas, em termos de custo-benefício, contratar essa mão de obra mais qualificada do exterior, né? E as empresas realmente têm muita influência em campanhas nos Estados Unidos e nas políticas em geral, né? Perfeito. Professora, a gente já está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria de aproveitar a sua experiência também para a gente falar sobre o que vem pela frente aí, principalmente na questão de trabalho nesse mundo global, né? O que a gente pode falar em termos de tendência, principalmente nas áreas emergentes, né? Nos dois caminhos, de fora para dentro e de dentro para fora. As tendências, elas vão variar de área a área, né? Mas, assim, se alguém quiser acompanhar, se uma pessoa ainda não tiver definida a carreira que ela vai seguir, né? Eu acho, assim, a questão do inglês é fundamental, né? E a pessoa tentar acompanhar publicações especializadas, né? Eu sugiro acompanhar as publicações da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou OECD, em inglês, né? E ali tem vários relatórios, em vários formatos diferentes, estatísticas, que mostram todas essas áreas emergentes na área de ciência e tecnologia global, né? Eu acho que saber quais são essas áreas é importante para uma pessoa definir mesmo o que ela quer fazer, se ela tiver em mente realmente uma carreira mais globalizada, né? E do ponto de vista nosso, em termos de Brasil, em termos de Santa Catarina, eu acho que a gente também precisa ter uma maior familiaridade com o que está acontecendo no mundo, acho que principalmente os órgãos decisórios, governamentais, né? Para fazer uma política científica e tecnológica que seja realmente condizente com essa disputa que a gente tem hoje e tentar realmente melhorar as condições, que é as condições para os catarinenses em geral, né? Mas também para esses cientistas que podem estar deixando aqui em função de verem oportunidades melhores fora, né? E conhecer melhor o que tem realmente do que a gente tem de força para atrair as pessoas de fora também e incentivar esse tipo de fluxo, né? O de fora para dentro também, né? Está ótimo. Professor Yara, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa. Te agradecer imensamente pela participação aqui no Centro Inovação. Foi bastante enriquecedor. Muito obrigada pelo convite. Está certo. Conversamos então com a professora Yara da Costa Leite, da UFSC, hoje falando sobre a internacionalização do trabalho. Até o próximo programa Centro Inovação, aqui pela TVA. Legenda Adriana Zanotto